Amigos e amigas, hoje é dia de Santa Luzia 13 de dezembro de 2023. Santa Luzia, rogai por nós. Tomando água porque está abafado o tempo. Não tem sol nesse momento, mas está abafado. Para você que acessa meus canais, meus endereços no YouTube, na página do Instagram, Facebook, blog, arroba paulo roberto maciel, maciel 7,9,19, fácil, não é? Olha meu almoço está pronto, tem pimenta malagueta, ó. Pimenta malagueta. Isso. Tem ovo e arroz, tudo produzido aqui, preparado na água. Olha a pimenta malagueta, ficou gostoso, gente, ó. O mesmo que eu comi ainda, foi feito, ficou gostoso, ó. Olha o ovo. Hum. Seguinho, sequinho, sequinho. Claro e a gema. Muito bom. Tem um pãozinho, ó. Tom francês. Tem um tomatinho silvestre, olha aí. A cerola. Olha a cerola também, ó. O problema da cerola é que não pode engolir essas sementinhas porque entopem o canal do reto. A pera, olha a pera, olha a pera, eu gosto de pera. Olha. Tem amidoinho também. Olha o amidoinho. E mamão, olha o mamão, olha o mamão. Como está madurinho o mamão, ó. Olha. Falou. Para você que segue meus endereços na internet, arroba paulo roberto maciel. Maciel 7, 9, 19. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. A paz de Jesus Cristo, meu Deus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Olha aí, rua Humberto de Campos, no centro de Colatina. Travessa Jaldate Rachid. A paz.